Meus amores, estamos juntos aqui para o nosso Grandicas da OAB, comigo o professor Raquel Bueno, Processo Civil. Eu vou falar de um assunto que tem incomodado, tem, né, esse assunto tem causado, que é o nosso querido agravo de instrumento. Raquel, afinal de contas, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elas são taxativas, aquelas hipóteses do artigo 1015 ou são apenas exemplificativas? Gente, nenhuma coisa, nem outra, tá? O STJ, tá? Esse tema, ele foi inclusive afetado para julgamento no STJ em sede de recurso repetitivo e ficou definido que aquelas hipóteses de cabimento do artigo 1015, elas são, na verdade, taxativas, mas é uma taxatividade mitigada. Isso aí, nossa querida ministra Nancy Andrigue. Então, isso quer dizer que, tá, além daquelas hipóteses, é possível sim interpor agravo de instrumento, não estando a minha hipótese encaixada no 1015, mas desde que eu demonstre que não é possível, não é útil esperar o desfecho do processo para alegar aquela matéria em preliminar da contestação. Porque vocês sabem, nós temos aqui duas hipóteses, ou a decisão interlocutória de primeira instância, ou ela é objeto de agravo de instrumento e se você não faz o agravo haverá preclusão, ou ela não é agravável e você tem que ficar quietinho esperando o processo acabar na sentença e aí você questionar aquelas interlocutórias pretéritas que não eram agraváveis, você vai deixar para questioná-las em preliminar de apelação, certo? Então, na verdade, hoje, a apelação é um recurso que combate não só a sentença, como as decisões interlocutórias pretéritas que não estavam sujeitas a agravo de instrumento. Então, o que a ministra Nancy Andrigue disse? Se o seu caso é, entre aspas, um caso urgente e você demonstra que não dá para esperar a sentença nem a preliminar da apelação, porque isso vai se mostrar inútil. Então, mesmo o seu caso não se encaixando perfeitamente nas hipóteses do 2015, você pode, sim, apresentar e interpor o agravo de instrumento. Então, definiu-se que aquilo ali é um rol de taxa atividade mitigada. Raquel, dá um exemplo na prática. Imagina que lá na preliminar da contestação, você alegou que aquele juízo era relativamente incompetente, só que o juiz não aceitou. Ele deu uma decisão interlocutória dizendo que ele era competente, sim. Tem sentido ele julgar todo o processo para eu questionar isso apenas na preliminar da apelação? Não tem. Isso se mostra inútil. Então, a decisão interlocutória do juiz que se manifesta sobre incompetência relativa, embora não esteja no artigo 1015, ela pode, sim, com esse entendimento do STJ, ser atacada via agravo de instrumento. Quer saber mais? Vem com a equipe GRAM OAB, a sua aprovação garantida.